Eu já estou pensando em te deixar Por que você só pensa em me amar? Eu muitas vezes fico excitado Pois você não me deixa pegar no seu braço, meu amor Me deixa pegar no seu braço Vem, meu amor, me deixa todo excitado Por que eu só quero é treinar Não sei se vou me acostumar com essa história de amar Não sei se vou me acostumar com essa história de amar A minha mãe me diz Use camisinha de que me adianta se eu não consigo trançar Eu, meu amor, não sei que falta disso Pois ela só pensa em me amar Meu amor, me deixa pegar no seu braço Vem, meu amor, me deixa todo excitado Por que eu só quero é treinar Não sei se vou me acostumar com essa história de amar Não sei se vou me acostumar com essa história de amar Não sei se vou me acostumar Não sei se vou me acostumar Não sei se vou me acostumar Com essa história de amar Não sei se vou me acostumar com essa história de amar Com essa história de amar Com essa história de amar